Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Memotas e nós estamos aqui em Silent Assassin. Silent Assassin, fazia um tempinho que a gente não vinha, vamos ver como a gente se sai. Eu quero ver se tem mapa novo aqui, fiquei sabendo que é o tema comum. É verdade, eu quero ver se tem mapa novo. Esse aqui é novo esse mapa? Não, esse aqui não. Esse aqui é clássico? É, não é? É que tem bastante mapa esse jogo, então é difícil de saber. Eita, frio. Não acredito, é ela, é ela. Temos que te proteger. Vi Pandinha que falou que é o melhor canal, muito obrigado, mas a gente tem que te proteger da horrorosa Aradinha. Desculpa, Vi Pandinha, mas é nóis. Mas não é nóis nada. Cadê, 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 cadê a Vi Pandinha ali? Não, 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 não. Cadê você, Diazinha? Eu não tô vendo, a turma tá tudo... Peraí, eu preciso achar um ponto alto aqui, 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 aqui. Galera, presta atenção que é horror... Ali, ali do lado dela, ali, tá me batido. Não, tô aqui não, não tô aqui não, mentira. Olha aqui, recarrega. Não, 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 não. Ela matou. Matei. Nossa, matou ela e matou eu ao mesmo tempo. Matou. Matem ela, galera, deixa ela escapar. Vou atrás dela. Peraí, tem que ir pra... Ai, meu Deus do céu, tem que correr, tem que correr. Ela tem que fugir, se você... Mataram, yes. Acabaram com a minha vidinha, gente. Morremos, mas matamos, galera. Morremos, mas matamos. Sensacional. Já começou quente o negócio aqui hoje, hein? Começou quente, você se gosta, não esquece aquele like na moto. Então, nossa, começou muito rápido, muito semelhante esse negócio aqui, Jesus Cristo. E agora é o Patrick, e eu sou agora... Patrick é o alvo. Agora eu sou o... Patrick é o alvo do assassino. Sou o guarda costas. Queria saber quem que é o assassino. Ai, agora você. Eu? Ah, não, agora é vingança, velho. Onde que você viu que sou eu, Dizinha? Vingança agora do... Não tem, tem essa história de ser eu não. Não sei você que matou, mas você tentou... Ah lá! Ah, 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 ah. Você matou? Matei, matei os pára aqui, matei os pára aqui. Meu Deus, cadê você, Lucas? Meu Deus, eu não sei, cadê eu? Ali! Cadê o Lucas? Você não vai escapar, Lula? Desculpa dizer pra vocês. Não, 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 não. Não, corre, Lucas! Corre. Você só precisa correr agora, moleque. Você só precisa correr agora, moleque. Corre. Você só tem 45 segundos pra escapar. Corre, moleque. Aqui, gente, peraí. Recarrega, recarrega. Aqui, ó. Você é mais bonita aqui, ó. Corre, Lucas, corre. Corre. Cadê, cadê você? Meu Deus, não sei, cadê eu? Não sei que eu tô. Meu Deus do céu. Onde você tá, meu Deus? Meu Deus do céu. Cadê eu? Meu Deus, eu sumi. Eu tava aqui agora mesmo. Uuuuh! Não! Lucas, você escapou! Sensacional! Ai, gente, não tá sendo uma bola mais fácil. Usei a tática mais tosca de todas. Eu pulei no meio da galera, fui dando facada, acertei ele. Vitória! Valeu. Vamos lá, agora é o Cavieira. Cavieira é o alvo. Cavieira é o guarda. E eu sou um guarda. Agora sim. Agora sim. Estamos no mesmo time, dias de hoje. No mesmo time, meu Deus do céu. Tudo bem? Estamos juntos para protegê-lo. Cadê ele? Eu já perdi ele de vista já. Ele tem um bolo na cabeça, pessoal. É, porque a pessoa tem que pegar umas maletinhas. Ele tem, ela tem que pegar as maletinhas. Mas acho que ele tá parado aqui no meio aqui ainda, porque não sei. Eu não tô vendo ele. Ah, não, não. Ele tá andando ali. Enfim, vamos lá. Vamos protegê-lo. Bonito esse mapa aqui. Até agora, todo protegido morreu até agora. Eu posso ter morrido, mas eu matei o meu alvo. Ali, ali. Achei ele, achei ele. Galera, atira, atira. Não, nossa. Ele tá andando ali. Ali, ali, ali. Ele tá andando agora. Ele tá andando agora. Ele tinha ficado invisível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, eu tô errando todas. Eu também. Tô atirando muito hoje. Meu Deus. Vamos lá desenhar. Oi, ele tava ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente só tem que proteger. Ele deve estar no meio do mato, com certeza. Ali, ali, ali. Repareceu, repareceu, repareceu. Nossa, ele tá usando muito esse invisível. Ali parece que tem tempo. Ali, ó. Aqui, aqui, aqui. Acerta, 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 acerta. Vai matar, vai matar, vai matar. Matou, 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 não. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Matou, matou, ele tá aqui, ele tá aqui. Meu Deus do céu, a gente é péssimo de segurança. Nossa, a gente é péssimo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente do céu. Aqui, 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 batei. Ai, peraí. Sensacional. Nossa, se não ficar marcado no mapa. Rapaz, atirei demais nele. Sensacional. Nossa, amorzinho, parabéns. Obrigado. Conseguiu. Eu acho que ficou marcado no mapa e eu pensei que não ficava. O quê? Nossa, se não ficar marcado no mapa. Acho que só depois que você acerta ele, então. Porque no início não fica, não. Então não acertei você nenhuma vez, ó. Porque não é você ficado no meu mapinha. Ah, mapa novo. Muitos mapas novos, legal. Acrópole. Agora a gente tem que proteger a Vipandinha. A Vipandinha. E o assassino não tem foto. Não temos foto do assassino. Esse é do secreto, rapaz. Esse é o assassino secreto. Eu acho que esse é a Acrópole que a gente já jogou, eu acho, hein. Será que já? Eu acho que já. Eu acho que é o Nottingham. Olha, eu só sei que eu não lembro. Como você sabe? Se ele não tiver, ela não tá seguindo aqui. A gente não tá protegendo ela. Não, mas ele nasce longe, não é? Ah, não, tá aqui a Vipandinha. Ele nasce longe, ele nasce longe. Aqui! Tava aí mesmo, pra esse lado? Matou ele! Não, tô vendo, 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 tô vendo. Meu Deus, você tava sozinha, você tava isolada lá na frente. Eu falo, ele fica bem longe. Deixa eu expectar vocês. Aqui, 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 aqui. Ó, Gabi, Giladis. Acertei uns bons tiros nele já. Edu, Débora, Vini. Cadê ele? Olha, ele matou o alvo? Não, o alvo ainda não, o alvo ainda não. Ah, a Vipandinha tá aqui. Meu Deus. Tô subindo no alvo aqui, gente. Meu Deus, cadê ela? Mas cadê o alvo? Cadê o alvo? Ele tinha uma roupa toda vermelha. Ele tinha? Eu já acertei um monte de tiro nele. Ah, tá. Eu já vi ele faz tempo. Cadê ela? Ah, ela tá aqui no meio, ela tá aqui no meio. Meu Deus. Cadê ele? Ele deve ter entrado nessa portinha aqui, ele subiu. Ah, ele ali, não é ele ali? Aonde? Aí, no corredor? Não sei, eu não tô no corredor olhando. Ah, depois que acerto ele, ó, assassino marcado. Fica assassino marcado. Ah, ele vai morrer agora, ele tá no meio da gente. Já era, já era, já era, já era. Matou, mãe, não matou já lá antes. Matou, matou. Vai matar. Vai matar. Vai matar. E matou. Não matou ainda, não. Nossa, velho, mas ele tá muito vivo ainda. Como que ele tá tão vivo desse jeito? Olha lá. Vai matar Marcelo. Daqui a pouco. Ah, não, não posso deixar. Aê! Foi, rapaz, essa foi difícil. Ah, era o Thiago. Rapaz do céu, essa foi difícil. Pulou na área da gente e falou, ah, vai derrotar a gente. Que nada, matou um monte ali. Caramba, gente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ia nem aparecer aqui. Ah, não, eu tô ali. Se ele não nos impedir da nossa querida alvo ser morta, então já é vitória. Já é alguma coisa. Primeiro alvo que não morre, olha. Gostei. Verdade. Free For All. Esse é dos... Ah, esse aqui é com arma, não é com... Esse aqui é com arma, mas não é o Free For All de Assassin. Não. Mas aqui pelo menos a bala é infinita. Meu Deus. Não é infinita, não. A minha não é infinita. Não, é infinita no caso, tipo, ele carrega sozinho e tal. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Difícil, mano. Difícil? Difícil, eu acho que eu matei. Porque as pessoas têm muita vida. Não, mas ela tá... Nossa, 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 nossa. Ai, carrega logo. Meu Deus do céu. Carrega logo. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tô... Matei três. Meu Deus. Você matou três? Matei três. Você é líder, então? Eu sou. Eu sou líder by one kill. Mas, peraí. Morri. Não, fui morto. Meu Deus, você era líder, dinhazinha. Eu era. Que horrorosa. Você tem uma arma muito boa, então. Não, minha arma não é boa. Só é bonita. Nossa, mas eu tô viva aqui ainda. Peraí. Two kills behind the leader. Não, não posso deixar a líder me derrotar. Ah, você volta aqui, né? Volta, volta, volta. É por quantas você conseguiu matar? Ah, me mataram. Pera, calma. Matei mais um, matei mais um. Você ficou algum tempo behind the leader. Você já tá feliz. Meu Deus. Um pouquinho feliz. Estou empatado com o líder. Você tá empatado com o líder? Eu era o líder. Acho que eu nem sou mais o líder. Você talvez seja o líder. E eu sou o líder. Ah, não. Olha, eu tô no kill atrás do líder. Eu sou o líder. Ah, não, velho. Eu sou o líder. Não, eu vou... Mas faltam 30 segundos ainda, rapaz. Dá tempo de todo o jogo mudar ainda. Dá tempo de todo o jogo... Ah, se eu achasse alguém... Eu estou empatado com o líder. Estou empatado com o líder. Não, eu não sou mais o líder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô com muita pouca vida. Meu Deus, eu tô com muita pouca vida. Rapaz do céu. Ai, meu Deus. Ai, eu morri de novo. Morri de novo. Você não é mais a líder. Nem você é a líder e nem você é a segunda. Não. Porque a briga entre eu e o segundo aqui tá frenética. Ah, não, gente. Por que me mataram? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que ser ruim? Pera aí, meu Deus. Por que você não corre quando você tá assim? Vai correr. Só corre quando você é assassino, na verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, acabou minha bala. Acabou minha bala. Não. Não, acabou minha bala. Ai. Não, acabou minha bala. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, eu morri. Acabou. Não, eu não morri. Eu não morri. Será que empatou? Será que empatou? Fiquei terceirinho. Não. Fiquei segundo. Ele matou uma mais depois do finalzinho. Olha, esse Gabi é aquele cara que mata, morre ou mata. Exato. Eu só morri uma, rapaz. Só morri uma. Eu morri duas. Triste. Agora é a Giovanna que será a protetiva. Nossa, a gente não é protegida. A gente só mata, né? E o campeão da partida passada é o alvo. Ou seja, ele é bom em matar. Ele é bom em matar. Temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Até aqui. Está bem aqui na minha frente. Eu procurando ela. Está bem na minha frente. Geralmente ele... Geralmente ele... Ele é lá do outro ladão. É. Normalmente é lá do outro ladão. Olha ele aqui atrás já. Estou vendo. Ai, matou eu. Meu Deus do céu. Eu sou um lixo. Assassino marcado. Meu Deus, ele matou todo mundo. Sério? Ele matou todo mundo. Não, não, não. Todo mundo demorou de falar, mas... Matei! Matou? Sensacional. Eu protegi ele. Ele não conseguiu matar alvo. Beleza. Ele matou uns pá de guarda ali, mas não conseguiu matar alvo. Nossa, ele matou muita gente. Perfeito. Boa, mozinho. Boa. Matamos muito. E aqui agora, Eduardo Lou. Estamos... Estamos no mapa novo, Jensen. Estamos no mapa novo. Nottingham. Nossa, mapa chuvoso, meio medieval. Me sinto em Londres. Difícil. Você está em Nottingham, na verdade. Estou em Nottingham. Na Inglaterra também. Mas ok. Tá. Quem que é o... Ah, bonito esse mapa, quero ver. Estou vendo o assassin ali. Está vendo ele já? Não, não, não. Estou vendo ela ali em cima. Vi a fotinho dela ali. Ah, tá, tá. Ainda não estou vendo... Também não. Cadê a minha? Agora eu gosto da minha arma bonita. É aqui ela? É o assassin? Não. Geralmente ela vai espanar do outro lado do mapa, né? Geralmente, mas provavelmente ela já andou até aqui agora, né? Ai! O assassin está escapando. Mano, eu nem vi. Cadê ela? Matou. Eu comecei. Cadê? Não estou aguentada ainda no meu mapa. Mano, eu nem vi o alvo ainda. Eu sou cega. Eu estava andando atrás dela. E ela escapou. E ela escapou. No final nós falhamos miseravelmente. A gente estava numa partida tão impecável. No final nós falhamos miseravelmente. Gente, ela estava na minha frente. Porque dinhazinha não tem... Nossa, ela estava com 84%, cara. Mais um pouquinho ela tinha morrido. Gente, mas olha. Ela está com aquele urso ali atrás. Nem me enfia a gente que era ela. Nossa senhora, dinhazinha. Você vai falar, vamos ver a carinha. Ok, né? Mas galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixa aquele seu like, minha moto. E deixa eu mandar aquele salvezão para quem jogou aqui com a gente. Que foi Gelates, Vinícius, a Vi, o Cavieira, Eduardo Lu, Gabi, Giovanna, Tiaguinho, Débora e Gabriel. E aí vocês estão vendo que tem um pessoal como amigo nosso aqui. É que lembra que eu comentei com vocês que ia ter um evento lá no Discord? Isso aí. Então galera, aí que eu falei que as pessoas iam jogar mais fácil com a gente. É que durante o tempo do evento a pessoa vai poder jogar com a gente mais facilmente. Porque daí a amiga consegue dar um seguir mais fácil. É isso aí. É por isso que tá assim. Então galera, se vocês ainda não participam do nosso Discord para participar dos eventos, tá aqui na descrição. Acessa lá. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí galera. Muito obrigado. Um grande abraço. Falou e fomos, queridos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto